Você vem cá, você vem cá, amanhã eu compro, amanhã eu compro. Que amanhã? Vai ser, você só tá me batendo, como é que você quer que eu compro? Você só tá me batendo, e quer que eu compro? Interessante, eu te falo, eu te amo tanto que até cheguei a dor. Ai, ai, tá doendo, ai, tá doendo. Eu tô sem grana, Davi, eu tô sem grana. Que sem grana? Tá com grana assim, para, hoje. Não, eu vou comprar hoje não. Você tá só me batendo, vai lá. Vai lá, você tá me batendo. Não, você. Comprou? Comprou! Domingo eu compro. Sabado. Tá bom, sabado eu compro. Só for sabado eu te batendo tanto. Tá bom. Sabado. Você comprou? Não. Deixa ver. Por isso que eu te amo. Por isso que eu te amo. É, por isso que você me ama, exato.